A CIDADE NO BRASIL Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.